Quem precisa de amigos, eu tô muito bem desse jeito Todos aqui me odeiam, só não, todos quantos odeiam Demões mataram minha família, então cê é amiga de um deles, não, 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 muito obrigada Porque ele não se mata, não se mata, não se mata Porque eles não se matam, não se matam, não se mata Ele lembra meu nome, meu nome, ninguém lembrava Lembro de ter dito de amigos, não precisava Eu menti, eu menti, todo esse tempo se invejava Mas por que, mas por que, eu só tenho que ser tão desastrada Eu matei, eu matei, eu matei, eu matei E de onde eu me odeio, eu sei Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Porque eu me odeio, tudo bem Eu sempre costumo estragar, como naquele dia minha mãe posso lembrar Mas eu quiser de estar morto, de repente se revelar Representante é um demônio, você me vê morrer E onde eu vá nesse tempo todo, isso isso quer dizer Todo mundo te invejava e você me invejava Antes da minha morte, me sinto aliviada Mentira, mentira minha Quero viver, aproveitar Ter amigos, não ser sozinha Eu acho que eu posso te ajudar Agora a guerra quer me controlar Vai ter cabeça, o ano no ar Eu só não quero machucar ninguém Além do Jason, o man O perigo está Pra chegar na terra E pode parar Talvez uma guerra Eu tô de volta na terra Sua cabeça arrancada Pelo demônio da guerra Tiros e granadas Gente, somente se prepara Porque vai vomitar Bombas nucleares Escuta só Agora vai ser assim, o que eu mandar você faz Então se liga, garota, posso pôr com o acordo Quero matar o palhaço do Team Salma e Renata mais E se você me ajudar, posso devolver seu corpo Eu vou explicar como funciona meu poder então Tudo em minha paz e em arma posso transformar Quanto maior a culpa, sentida pela razão Vai sortir a arma e questão, então será Tô fechado o plano, transformada a gente na alma Mas o fim é sempre mesmo, eu não consigo mandar nada Eu nem sei se eu quero isso, eu não quero matá-la Nem consigo dizer o que é certo Não há motivos pra viver Isso cê tem que encontrar Qual o motivo que o mal vê? Morro, eu só quero transar E um lixo desses pode viver Então quero tão bem Se o meu sangue irão, por favor Me salve, diz alguém Previsão de nossa dama, se aproxima Porque brevemente chega até a ponte Minha maldita irmãzinha O demônio da morte Relatório, centro de contenção de demônios, Tóquio Com êxito capturado, demônio motosserra Dessa prisão antes nunca puderam escapar Se tem alguma fama na segurança ameaça Bem, só uma guerra Agora a guerra quer me controlar Vai ter cabeça voando no ar Eu só não quero machucar ninguém Além do chance ou me O perigo está Pra chegar na terra E pode parar Talvez uma guerra Vai ter cabeça voando no ar Talvez uma guerra Dessa